Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem, graças a Deus. E logo cedinho vamos para a luta. Hoje a gente vai plantar pés de bananeira. Choveu, né? Então a gente tem que aproveitar e plantar logo nas primeiras chuvinhas porque leva tempo para ela enraizar, crescer durante todo o inverno. Na verdade o Paulo já desceu logo cedo, já acabou, já arrancou muitos fios de bananeira por ali. Vou levando aqui, pés de maracujá, pés de jirimum para plantar ali. Eu já plantei uma quantidade, já está grande, já tem até figuinha de jirimum, mas eu estou trazendo mais um pouco. Essa semana fazendo visita, teve uma senhora que já morou aqui nessa terra que a gente comprou e ela falou que na época que plantava, dava muito jirimum, muito jirimum. Então vou aproveitar e vou plantar mais do que eu já estava me programando para a gente ter uma colheita grande, grande de jirimum, porque jirimum é bom para comer, para vender, para tudo. E logo no início do vídeo não esquece de deixar o teu joinha. Se não é inscrito, se inscreve no canal e bora para o vídeo de hoje. Gente, a gente estava, acredito que ia uns 12 dias sem chover, só quente. Alta temperatura, muita, muita, não era coisinha pouca não, viu? Era aquela temperatura de quase não suportar, dia e noite. Muito calor, muito calor. Ontem deu uma chuvada, inclusive eu estava em Bom Jardim, lá na cidade. E foi um absurdão de chuva, viu? Até a água lá deu arrasto mesmo, acho, no rio que atravessa a cidade. E olha a quantidade que subiu aqui no nosso barreirinho. É pequenininho, mas assim, para subir essa quantidade, e assim, já é pela manhã, né? Quando ele está seco, quando chove, muita água, a terra absorve as paredes, né? Porque está muito seca. Então, possivelmente, subiu bem mais. Pensa numa chuvada boa, viu? Uma chuvada boa. Olha o mundo como é que está. Tudo verdinho, o pasto todo cheio de orvalho. Está uma maravilha, viu? Então, uma maravilha. Está vendo o buraco? Não é um buraco muito fundão, não, mas a terra é fofa. A terra é nova. Aí eu vou, está enterrando aqui o pé, plantando, com a terra fofa de cima, terra do futuro. Vou tirar uma rama que tem aqui. Vou tirar uma rama que tem aqui, vou dar uma socadinha para a terra ficar, para a terra ficar mais, mais tempo molhada. Porque se a gente deixar, deixar a terra fofinha aqui no tronco, sem dar uma socada. Aí a terra não está muito seca. E aqui, tanto faz estar chovendo agora, como passar oito dias sem chover. Aí eu faço isso. O pé fica bem firme. O pé fica firme e não... E a terra demora mais secar. Vou descer por aqui agora. Toda essa parte aqui, ó, que está preparada aqui, a gente vai plantar. A gente está plantando bem distante uma carreira da outra, ó. Vai ter essa carreira aqui e vai ter uma lá na frente. É mais de 10 metros, né, Paulo? É mais ou menos uns 10 metros de uma carreira para outra. Porque aqui no corredor, entre uma carreira de banana e outra, a gente vai plantar duas ou três de laranja. Enquanto a laranja e a banana não crescem, a gente vai plantar também uma nível de macaxeira. Dependendo do inverno e do tempo, a gente vai plantar milho também, feijão. Como vocês que acompanham aqui já sabem, aqui, ó, na bundinha da cova da banana. A gente vai plantar também uma maníva de macaxeira. Ao redor aqui, a gente vai plantar feijão preto. A gente vai fazer uma misturada aqui e, se Deus quiser, vai ter muito lucro. E a gente vai gravando aqui para mostrar para vocês toda a transformação que a gente está fazendo nesse sítio que a gente adquiriu ano passado. A gente já começou fazendo uma modificação. Essa bolada aí de laranja que vocês estão vendo aqui embaixo já tem. Lá embaixo, ó, daquele outro lado, vocês estão vendo que tem umas folhas de bananeira. Deixa eu ampliar aqui para ver se dá para vocês verem. Lá na frente, está vendo? Ó, aquela macaxeira a gente plantou ano passado, aquela banana. Sofreram que só a madalena, mas a macaxeira está bonita. Os pés de banana que escaparam também já estão bonitos, já está com fiação. E debaixo daquela macaxeira e daquelas bananas tem laranja. Alguns pezinhos na parte de cima que já tinha e da parte de baixo que a gente plantou. E eu acredito que para finalizar e ficar todo do jeito que a gente quer, né? Esse sítio em torno de três a quatro anos. E aí vai estar todo plantado de laranja, banana e muitas outras coisas que a gente vai... Aqui nessa parte de cima, que é a parte mais fraca, que faz divisa com o sítio que a gente está fazendo. E o cercado, a gente vai plantar pés de abacate, de manga, de caju. Porque aqui está fortinho agora, porque a gente derrubou o mato, né? Mas daqui a uns três anos a gente vai ter que plantar outras. Porque aqui no caso era esses matinhos fracos, mameleiro, essas coisas. E a gente vai substituir tudo por plantas que dão fruto, né? Caju, manga, jaca. E assim, fiquem aqui que vocês vão ver muitas transformações, muitas transformações que vão acontecer por aqui, ó. Vai ficar igual lá embaixo, olha lá ao redor da casa. Aqui já está tipo uma matinha, ó. Lá tem jaca, abacate, saputi, coco. E por baixo, vocês sabem, né? Aqui está todo plantado de milho, de feijão, jirimum e muitas outras coisas. Aqui foi um pé de jundeu. O Paulo está afastando aonde vai cavar, descer, né? Com a carreirinha de... Essa banana aqui é banana Pacovan. Ali embaixo, ó. Junto da boladinha de laranja. Aqueles pés lá, é banana maçã, que eu plantei. Sofreu, sofreu, sofreu. Mas eu vou aproveitar também, vou colocar um pouquinho de estrumo. Ali tem uma tuia de estrumo que a gente trouxe, uma carrada. E com o balde eu vou jogando um pouquinho ao redor dos pés de cada ali, para que ele dê uma renovada nesse tempo. Pé de mameleiro aí está difícil, hein, Paulo Pacin? Esse aí está afincado mesmo, hein? Nasce um milhão. Para cortar um pé, ele brota mais de que 200 pés. É a vontade de não perder cimento, porque ela brota muito boa. Sim. Que era só mameleiro e... Apenas. Mameleiro e camarazinha aí. E algum pé de judeu, de... Embaúba. Mato com rei, hein? Aí em baúba a gente deixou, ó. Está vendo? Deixamos a cicupira, pé de jaca, o caju que já tinha, a gente deixou. Inclusive ele estava bem fraquinho. Já está renovando as folhas, está vendo, Paulo? Já está com cara de que vai furorar mesmo. Os negócios estão todos doidos. Clima bem diferente, não é, Paulo? Antigamente tinha um tempo de botar, mas agora... É fraca, Paulo. A gente vai ter que carregar muitos trumos para aqui, vem. Essa aqui é bem diferente. Acho que está meia tronchinha a carreira. A carreira podia descer mais feio. Uhum. Eu estou juntando o estrumo, colocando no balde e colocando ao redor dos pés de banana. Essa carreira aqui, Paulo plantou no comecinho da semana. Aí, ó, ali, plantei o pézinho de jirimum. Aí ele vai ter tempo para correr aqui e local para correr aqui de roçada a baixo. E, ó, a gente colocando assim ao redor. Aí quando a chuvinha bater, aí a riquezinha, né? O furtume aqui desse esterco, ele vai descer para a raiz da banana. Vai deixar essa terrinha que a gente colocou ao redor do pé fofinha. Vai nascer um montão de matinho também nesse estrumo. Que vai servir de adubação. E que também vai ajudar a proteger essa torceira de banana no verão. Porque aqui é aquele clima, né? É a greste, já partindo pertinho do sertão. Então, para a gente manter um sítio, a gente tem que ter todo o cuidado. Porque a gente sabe que se não tiver esse cuidado, vai ser trabalho perdido. E no verão, eles vão morrer. Porque não vai dar tempo de enraizar demais. Aí, o que é que acontece? Você tem que tentar deixar ele o mais forte possível. Porque aí ele vai aumentar o enraizamento. Vai soltar já brotinho. E alguns pés, ó. Está vendo aquele ali de baixo? Deixa eu ampliar para vocês. Essa aí, ó. Esses pés aí que vocês estão vendo. Inclusive, lá embaixo tem alguns que já estão soltando cacho. Eles foram plantados no inverno passado. E assim, alguns morreram. Sim, claro que morreram. Mas a maioria que sobreviveram estão bonito. Bonito mesmo. Esse que eu mostrei aqui, que está mais fraquinho, é maçã. Eu já plantei no finalzinho do inverno. E assim, a banana maçã de onde eu trouxe, ela está bem fraquinha. Entendesse? Foi aqueles pésinhos xoxo mesmo. Mesmo assim, tão vivo. Também estou colocando um pouquinho de estrumo. Conforme eu vou levando assim, ó. Daqui para lá. Eu vou colocando nos que o Paulo está plantando agora. E estou colocando também nos pés de banana maçã que foi plantado no ano passado. Banana maçã, ela não exige muito, muita adubação não. Porque senão ela fica muito frondosa e acaba adoecendo. Aí já está plantando essa parte aqui de cima, que é a parte mais fraca. Que é onde a gente viu que se dá melhor a banana maçã. Num lugar com muito monturo, muito estrumado. A chance de adoecer é bem maior. Vou dar uma paradinha aqui. Vou dar uma adiantada. Porque daqui a pouco o sol esquenta. Ou chega chuva, né? Que está bem complicado aqui o clima. Mas assim, está dando para trabalhar. E graças a Deus vai dar tudo certo. Eu desci até aqui para mostrar para vocês. Eu gosto de quando a gente diz as coisas, é bom mostrar, né? Porque a gente vê tanta mentira que a gente acaba deixando de acreditar em algumas coisas. Ó. Toda essa parte aqui foi... Essa parte aqui era uma bolada de capim peludo, viu gente? Capim peludo. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, quando estava eu, Cris, Paulo, Paulinho, fazendo um mutirão aqui. Para a gente roçar tudinho. Já estava no inverno. E a gente precisava plantar antes que a chuva diminuísse. Ó. Está vendo? Esse pé de balanço. Claro. Esse local aqui é um local muito estrumado. Tinha muito monturo. Onde há muito monturo e você não queima. E você deixa esse monturo no solo, durante o inverno e o comecinho do verão, eles vão se decompor. Principalmente capim, esses capim assim, que são finos, né? Aí, rapidamente... Ó. Veja a quantidade que ainda tem por aqui, ó. Está vendo? Agora, vocês... É porque a gente está finalizando a colheita de macaxeira lá de perto de casa. Que foi plantado mais cedo. Mas vocês vão ficar encantados quando a gente começar a arrancar essas macaxeiras. Gente, veja como está viciosa esse pé. Ó. Olha a terra. Toda rachada. Toda rachada. Ó. A coisa mais linda do mundo. Ó. A gente vem para aqui. Tem vez que no domingo. Aí, vai ficar em casa. Vai sair? Não. Vou para dentro do mato. Ver minhas plantinhas. Ver as coisas que a gente trabalhou tanto. Se desenvolvendo. E aqui, ó. Tudo aqui a gente já poderia arrancar. Mas a gente não vai fazer isso. A gente tem uns mais perto de casa que a gente arrancar. Para também ajeitar a terra. Para plantar novamente. E logo em seguida a gente vai vir arrancar aqui. Aí, eu vou fazer vídeo para vocês. É claro, né? Eu prometi que ia acompanhar. Que ia fazer vocês acompanhar aqui. Cada transformação que a gente vai fazer. Nesse pedacinho de chão. Ó. Pé de abacate. Esse pé de abacate a gente trouxe lá. Da minha irmã. Quando a gente foi arrancar. Esses fios de bananeira. Só que aí eu plantei lá atrás. Lugar muito seco. O Paulo falou. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele estava bem fraquinho. Aí, o Paulo arrancou. E trouxe para aqui. Falei. Paulo, passinho. Pelo amor de Deus. Não vai pegar. Já finalzinho de inverno. Mais de vez do outro. A gente vinha aqui. Pegava uma aguinha. Colocava. Colocamos um montão de monturo. Debaixo dele. E ele pegou. E agora começou a chover. E agora começou a chover. Quantos brotinhos. Quantos galinhos novos ele soltou. Montão. 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 E. Ó. Ali ó. Caixa de banana. Quando eu segui. Se tinha sabiá. Sal. E disputando ali. Aquelas bananinhas maduras. O Paulo cortou aqui essa semana. Mas ele sempre deixa. Uns cachinhos. Para. Os passarinhos. Ó. Tá vendo. Esse cacho de banana. Ele já é. Da. Do plantio. Que a gente fez ano passado. Tá. Nem um ano. Mas veja. Já tem três filhos. E. Já tá. Cacheando. E assim ó. É você. Se dedicar. É você. Trabalhar. E o retorno vem. Tá certo. É como qualquer coisa. Que você optar. Para a sua vida. Quer ser um bom professor. Estude. Estude. E você vai conseguir ser. Quer ser um bom advogado. Quer ser um bom pintor. Um bom pedreiro. Assim. Como ser um bom agricultor. Tudo é questão de. Trabalho. De persistência. E a gente vai aprendendo com a natureza. E a natureza vai retribuindo. De forma. Maravilhosa. Viu. E aqui ó. Pé de acerola. Todo cida. A gente tem um pé de acerola. Esse aqui tá bem carregadinho. A maioria dos frutos dele cai. Porque como a gente tem perto de casa. Aqui a gente só tira mais para chupar. Ou senão quando não tem perto de casa. A gente vem pegar aqui para fazer suco. Ó. Essa parte aqui já é a parte mais fraquinha. Foi plantada no mesmo tempo. Dá de lá. Mas essa aqui a gente não teve tempo ainda de colocar. Estrum. Mas estão aqui ó. Indo de vento em polpa. E. Só se dedicar e esperar a natureza retribuir todo o carinho. Caixa de banana. Ali já foi todo devorado. Pelos passarinhos. Não sei se vocês viram. Mas quando eu virei a câmera. Tinha um aqui no pé de laranja aí. Voou. E eu só desci aqui para mostrar para vocês. É. Essa maravilha. Principalmente o caixa de banana que eu falei. Que já tinha pés de banana plantado no ano passado. Já produzindo. E. Pronto. Vou voltar lá para ajudar Paulo. Estão vendo ali ó. Caixa de banana bem de veio. Bem de veio. Aqui no máximo. Três dias já vai. Tá maduro. E se a gente não tirar. Já vai estar. Se vim de. Alimento aqui. Para as outras espécies. E. Bora que bora. Deixa eu voltar lá. Que tem muito. Fio de banana para eu espalhar. No. Nas copas que o Paulo está fazendo. Paulinho está carregando. Eu estou. Sameando. Paulo. Cavando e plantando. E depois eu coloco. O estrumo. No. No pé. Da banana plantada. Plantada. Deixa eu voltar ali. Deixa eu mostrar a vocês. É. Uma situação que a gente está. Tem que estar em alerta. Principalmente nesse período. Que está chovendo. Eu acredito que em quase todas as regiões do Brasil. E um perigo que está. Cada dia mais. Mais. Aumentando. Que é o caso de dengue. E ó. Aqui ó. Certamente o Paulo trabalhando. Tomou água de coco. E jogou né. Na hora a gente limpando. Termina ficando nessa posição. E a água chove. Acumula. E vira criadouro. Das lava. Do mosquito. Da dengue. Então. Todo cuidado é redobrado. Quintar de vocês. Vasilinha de planta. Façam o possível. O impossível. Para afastar. Focos. É. De possíveis criadouro de dengue. Porque. Está quase uma pandemia no Brasil. Muita gente morrendo com dengue hemorrágica. E cada um. Se cada um fazer sua parte. No final. A gente vai ter um grande retorno. Que é a saúde dos nossos familiares. Está uma virose gente. Minha comunidade. Muita gente gripada. Com sintoma realmente de dengue. E assim. Possivelmente. Eu acredito que. Quase todas as regiões do Brasil. Que está chovendo. Nesse período. Aumenta muito o número de casos. Então. Tudo cuidado pessoal. Aumenta muito o número de casos.